Música Mostremos com nosso exemplo aquilo que com palavras ensinamos. Música Existem gestos que mudam destinos, protagonistas anônimos de grandes sagas. Aquele era mais um verão em Viena, na Áustria, quando entre a angústia e a esperança, veio ao mundo a caçula da família Max. Exemplos e palavras equilibravam a pequena Bárbara em um mundo de contrastes. Fundo a congregação de minha mãe, o chamado de Jesus, ouvido na infância, tornou-se uma missão de vida. Ainda na Áustria surgiram as primeiras sementes da congregação que, pelas mãos de Deus, germinaram no Brasil. Da chegada ao país, até seus últimos dias, Bárbara enfrentou fortes desafios. Tocou muitas vidas, viveu no seu limite, mas também fez grandes conquistas. Sempre mantendo-se firme em seu ideal. Seu legado na terra prosperou sob seu olhar no céu. Música 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 Música